olá pessoal tudo bem com você espero que esteja pessoal eu vou mostrar aqui vocês estão lembrado daquele trio não um quarteto aqui né porque é um macho três fêmeas lembra do macho white que eu separei com três fêmeas aqui uma micarife amarelo uma fulrede e uma moscou blue faz vai fazer hoje está fazendo 17 dias que eles estão juntos até agora nenhuma criou significa que elas não estavam de cria né quando coloquei com eles significa que daqui dois dias eu preciso separar elas vai dar 19 dias então vou precisar uma vai ficar aqui nesse aquapis esse macho vai lá pra caixa lá junto com as fêmeas da mesma linhagem dele e eu preciso arrumar dois lugares para colocar as outras duas fêmeas aí e esperar que elas criem né e vamos tentar ver elas de perto aqui pessoal como é que elas estão vamos tentar pegar aqui uma e aqui é a fulrede olha e não parece tá muito gordinha não mas a gente tem que separar né pessoal mas a gente não sabe direito e vamos ver outro aqui e aqui ó micarife amarela e também não parece tá muito gordinha não vamos ver que a moscou blue aqui e também a mesma coisa pessoal não parece tá muito gordinha não mas como são de todos de todas elas são primeira cria e é bem provável que se elas pegaram cria dele né não vai criar muito não e serão poucos a primeira cria e aí se a gente vê que teve poucos a gente vai colocar e ele novamente com ela para que elas possam ser inseminada pela segunda vez dele né se é que elas foram né pessoal e se é que elas foram ele tá com tom bem amarelo vocês estão percebendo a água faz isso ó que a água tá verde escura com branco ela faz isso dá esse tom amarelado nele e aí então eu preciso já hoje eu vou fazer isso aí hoje eu já vou e já ver se eu consigo um lugar aqui desocupar um aquapis para uma delas amanhã e eu desocupo o outro para poder sábado né para poder sábado tá separando eles aí aguardando para ver o resultado se elas vão criar ou não então vamos lá o que que eu vou fazer aqui hoje eu vou soltar eles aqui liberar eles que esse tem mais dois dias para ficarem juntos aí e hoje a gente vai pessoal levar os alevinos de furrede lá para caixa junto com os furredes adultos que estão lá lá fora e vamos desocupar esse a esse aquapis aqui para deixar para uma delas uma daquelas fêmeas a gente vai fazer isso e tem duas opções aqui pessoal como eu disse é uma água escura não dá para saber que nós pegamos todos a gente vai ter que olha ou coar toda ela e né vou levar toda ela lá na caixa despejando lá todas mas eu vou coar o que eu queria ter uma noção de a quantidade que eu tô levando para lá então vou fazer a coagem né porque se eu for despejando toda lá não sei com quantos alevinho eu tô levando para lá até por uma questão de curiosidade aqui lembrando que eu já juntei oito né que estava aqui lado esquerdo aqui com esse mas eu não sabia quantos tinha aqui é duas fêmeas né furrede que criaram aí que pegaram cria dos machos furredes também que criaram aí e a gente como é se trata de primeira cria vamos ver quantos alevinos nós temos aí a gente vai ter uma noção mais ou menos o tamanho deles né então eu vou coar aqui e vou tentar mostrar o máximo que puder pra vocês então os primeiros a gente vai coar aqui ó só pra gente contar depois nós vamos colocar de volta nesse mesmo balde na água que vai ficar aqui esse mesmo balde aí depois nós soltarmos os primeiros após que o balde encher aí a gente vai passando por aquele balde ali mas os alevinhos nós vamos deixando aqui neste aqui então vamos lá já vieram dois aqui já dois nossa aqui agora veio bastante hein fiz cinco agora aqui dois com cinco sete eu vou fazer aqui pessoal pra vocês não tem que ficar vendo vou repetir aqui tudo isso e vocês depois eu falo pra vocês quantos alevinos que teve aqui pessoal já secamos aqui ó coamos toda a água passamos por uns aquários que estavam um pouco baixo agora a gente retorna a água pra cá pra não perder nada então já vamos começar a retornar por esse daqui que já foi coado que não tem nada nele tá e os alevinos estão aqui pessoal estão nesse balde aqui ó parece conta de mentiroso mas é 30 alevinos certinho eu contei estão tudo aqui tá tudo aí o que a gente vai fazer agora agora nós vamos passar eles pro tapoar pra vocês verem melhor viu vamos pegar aqui a água que eles estão ó colocar aqui meio meio de água pra vocês verem melhor que aquela água a gente vai devolver aqui coando agora numa peneirinha menor pra passar no tapoar pra vocês verem aí a quantidade só que aí eu não vou conseguir fazer filmando pessoal mas eu vou passar aqui eu vou fazer vou coar vou despejar água numa peneirinha menor colocando ali e mostro pra vocês já venho mostrando pra vocês os alevinos ali dentro do tapoar aí pessoal olha os 30 aí desenvolvendo muito bem viu com apenas uma semana de vida olha como que eles já estão é água rica em micro-organismos né pessoal faz uma diferença enorme ainda que estão em espaço pequeno eu acredito que lá na caixa agora eles vão desenvolver muito mais rápido então a caixa lá agora vai ganhar 30 novos membros e já estão no tamanho bom que os que estão lá já máximo que eles vão fazer dá uma estranhadinha dá uma corridinha atrás mas não vai acontecer nada eles vão fugir mas pra isso a gente vai fazer uma boa aclimatação lá demorada um pouquinho com paciência pra depois soltar pra eles não estranharem a água pra não ficarem aí meio que né como se diz assim sentirem a água lá e aí os outros acabarem mordendo e machucando eles então a gente vai fazer uma aclimatação boa pra na hora que soltar eles já vão estar aclimatizados acostumados com a água eles já vão poder nadar normalmente então vou fazer a aclimatação lá vai demorar um pouco não vou mostrar pra vocês mas vou mostrar já já soltando eles feita a aclimatação aqui pessoal depois de uma hora um pouco aqui misturando devagar deixando aí com paciência vamos soltar eles aqui os primeiros indo aí a maioria deles aí tudo no fundo isso aí pessoal agora é eles mesmo vai fazer companhia um pro outro aí são 30 né vai se tornar um cardumezinho aí vamos ver se a gente consegue aqui filmar algum água tá bem turva mas estão aí estão conseguindo ver aí pessoal eles aí agora vão ter espaço aí pra desenvolverem espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje pessoal se ficou até o final muito obrigado Deus te abençoe tá tenha ajudado muito nós aí no canal fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se ele assim permitir um abraço tchau